Sete horas e trinta e um minutos, o avanço do novo coronavírus tem mudado a rotina das pessoas. O comércio e até as igrejas vivem dias diferentes com a pandemia. Em Ponta Grossa, o padre Wellington celebrou a missa com as fotos enviadas pelos fiéis nos bancos da igreja. A paróquia vai seguir fechada e sem eventos até segunda ordem. Foi a primeira missa realizada com a igreja vazia. A mesma iniciativa em Curitiba. A missa na igreja Nossa Senhora do Guadalupe também não teve público. Nos bancos, apenas as fotografias dos fiéis frequentadores das missas. Os funcionários de uma empresa de telefonia fizeram um protesto hoje em Curitiba. Eles pedem que a companhia tome medidas para protegê-los do coronavírus. A empresa funciona em dois turnos e a maior preocupação é que no sábado todos os funcionários trabalham no mesmo horário. E essas 4 mil pessoas vêm no mesmo horário. Então é uma aglomeração de muita gente no mesmo local. Entrou em vigor hoje o decreto da Prefeitura de Maringá que determinou o fechamento do comércio na cidade. Funcionários da Prefeitura, Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar se uniram na fiscalização. Por ora, os comerciantes serão apenas notificados, mas se mantiverem o estabelecimento aberto, serão multados e podem até perder o alvará. Durante os próximos 30 dias, apenas farmácias, mercados e unidades de saúde poderão funcionar. Até agora, Maringá tem dois casos confirmados do novo coronavírus. Mesmo com todas as recomendações de isolamento, os parques de Curitiba estão movimentados. Com calor e sol, muita gente decidiu sair de casa para caminhar e fazer exercícios ao ar livre. Mas a Prefeitura adotou medidas para evitar isso. As atividades esportivas e culturais foram canceladas. O carrossel instalado no passeio público foi desmontado. As ações para os grupos da terceira idade também foram suspensas. E a área reservada para os jogos de damas e xadrez, muito frequentada pelos idosos, foi isolada. A Prefeitura de Curitiba recomenda que as atividades físicas sejam feitas dentro de casa mesmo.